Sempre presente em polêmicas e nas nossas mesas, o refrigerante faz parte das nossas vidas. Além de mitos, verdades e foguetes feitos com balinhas mentoladas, ele é a estrela de muitas discussões. No papel de vilão, o refrigerante normal, que por causa do excesso de açúcar e calorias vem perdendo popularidade. E, como suposto mocinho, o refrigerante dietético, que segundo entusiastas é uma explosão de sabor com zero calorias. Mas o que é verdade e o que é mentira nessa disputa? Ok, vamos aos fatos. Muita gente sabe que o maior problema do refrigerante normal é o açúcar. O que pouca gente sabe é o problema do refrigerante dietético, o aspartame. Mais de 900 estudos científicos já comprovaram que, graças ao aspartame, uma dose de refrigerante diet por dia tem relação com enxaqueca, asma, mal de Parkinson, depressão e diferentes tipos de câncer. Isso porque, no nosso corpo, o aspartame dos refrigerantes se transforma em uma substância tóxica que se acumula nas células, prejudicando o funcionamento delas. Sabe que substância é essa? O formol. É, aquele mesmo usado para preservar cadáveres. Credo? O aspartame é um adoçante utilizado nos refrigerantes justamente para substituir o açúcar. O problema é que ele causa obesidade. É sério. Sabe aquela pessoa que só toma refrigerante dietético e não consegue emagrecer? Segundo estudos, isso acontece porque ele aumenta a vontade de comer doces. Moral da história, o refrigerante diet engorda sim. Tentando se passar por mocinho ou não, com açúcar ou não, refrigerantes no geral são verdadeiros vilões para sua saúde, especialmente se você está tentando emagrecer. Por isso, ficou com sede? Água, sucos e chá gelado feito em casa são ótimas pedidas. Música